Música Isso, porque agora você faz parte de uma banda de jazz! Isso, vamos lá, tocando, tocando, vai, tocando, 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 isso, tocando, vamos lá, isso, tocando, uh, vai, 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 isso, tocando, tocando cada vez mais, quanto mais recebem aplausos, mais vocês tocam! Ah, vai, vai, ihá, isso, e tocando cada vez mais, isso, vai, 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 toca da melhor forma, isso, e você tá incrivelmente tocando o seu instrumento, isso, bom, vai lá, isso, continua tocando! Isso, eita, nós, tem uns instrumentos aqui, deixa eu ver, vai, vai, toca da melhor forma, mas tem gente que não tá muito afim de tocar não, não sei lá quem ela tá tocando, tá levando a mão pra lá e pra cá, isso, então vamos lá, vamos mudar o ritmo, vamos, vamos, porque agora você faz parte de uma banda de rock! Vai, 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 vai Vamos lá! Agora, vai! Banda! Comigo, banda! Vai! Só que agora você vai inverter a mão! Inverte! Inverte a mão! Inverte a mão! Inverte! Vai! Inverte! Isso! Mão invertida! Toca com a mão invertida! Vai! 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 Isso! Vamos lá! Vai! Agora, banda! Vai! Comigo! Vai! Vamos mudar! Agora você vai tocar com os pés! É com os pés que toca! A mão não toca mais! É o pé! É o pé! Vai! É o pé que toca! É o pé! É os pés que tocam! Vamos! Vamos! Vamos, banda! Isso! Vai! É os pés! Toca com os pés! Vamos mudar o ritmo! Vai! Andar comigo! Presta atenção! Vamos mudar o ritmo! Agora pro sertanejo! Uhul! Vai! 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 Com os pés sertanejo! Vamos! É os pés! Os pés! Vai! Com os pés do sertanejo! Vai! Uhul! Ih! Ha! Vai! 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 Mas, banda! Presta atenção! Presta atenção! Porque você vai tocar agora diferente! Não é os pés! Não! Não! Não é as mãos! Também não! Você vai tocar com a bunda! Vai! Isso! Vai! Bumbum! Vai! 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 É o bumbum que toca! Faz coratinho de hoje! Vai! Vai! Faz coratinho de hoje! Vai! É o bumbum que toca! Vai! 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 Toca! Vai! Uhul! Vai! Vai! Três! Dois! Um! Olhos abertos! Que isso! Tocou bem, hein? Você tocava já para isso! Perdi a voz! Olhos abertos! Legal! É isso! Está tudo bem? Aham! Está relaxado! Obrigado! Legal! Ô, Sani! Só colocar você aqui! No cantinho! Tocou bem! Obrigado.